Você pensa em socorrer de bafo, tiro de arma de fogo, é pior? Tem alguma situação de demanda que seja muito diferente? Não, não é muito diferente. Trauma é trauma. A gente fala de trauma é causas externas. Comprometimento, grave e iminente comprometimento da saúde do cidadão por meios externos. Então, se é um atropelado, se é uma queda, se é um afogado, se é um esfaqueado, ou um tiroteio, um baleado, indifere. Não é isso que vai diferenciar, vai determinar a gravidade. Obviamente, se a gente for tentar fazer algum tipo de comparação, de paralelo, eu tendo a acreditar que ferimentos por arma branca tendem a ser mais graves. Mas eu acho que porque o camarada que está com vontade de matar mesmo, numa briga, numa crise de ódio lá, ele nunca vai dar uma facada só. Ele dá várias. E, geralmente, o confronto por arma é quando aquele estampido, aquela coisa toda, as pessoas tendem a dar um, dois, no máximo. O esfaqueado, quando quer, ele dá uma quantidade monstra. Então, eu posso estar extremamente enganado. Não tem nada científico disso, não. Mas eu tenho mais medo de faca do que de tiro. Pronto, é melhor falar assim. Porque deve doer, né? Na defesa pessoal, não explica. Faca é complicada. Às vezes, mágica é arma de fogo. É porque, primeiro, pela distância, todo mundo acha que você tendo uma arma de fogo contra uma faca, a distância não dá merda, né? O cara vai tomar tiro e vai te esfaquear do mesmo jeito. Não tem esse papo de parar uma pessoa com um, dois tiros, não. Vai roubar. Vai ser esfaqueado do mesmo jeito. O cara vai tomar o tiro, mas ele vai te matar. Vai te encher de chave. E vai junto, né? Exatamente. Então, não vai adiantar nada. Então, eu não vejo, assim, grandes diferenças, não. Eu tenho essa ideia de que faca dá mais medo.